Oi pessoal, alguém aqui? Aqui é a Vivi no canal Vivi Arui, sejam bem-vindos! Como prometi no meu vídeo de seriados favoritos, hoje vamos começar o reaction da nova temporada de Black Mirror, que é um dos meus seriados favoritos. Mas antes disso, eu tenho um recadinho pra vocês. Gostaria de avisá-los que agora temos mais um parceiro de batalha, ok? É a comunidade chamada Filmes e Séries Trademark do Amino, onde você encontra tudo sobre filmes e séries. O pessoal da comunidade é bem antigo e eles sempre postam coisas interessantes por lá. Sem falar que você pode interagir e postar o seu próprio conteúdo na comunidade também. Se você também curte filmes e séries como eu e o pessoal da comunidade, por favor, venha fazer parte da nossa turma que vai ser um prazer em tê-los por lá. O nome da comunidade é Filmes e Séries Trademark, e eu vou deixar o link na descrição da comunidade, ok? É um lugar super divertido e tenho certeza de que você vai gostar. E eu agradeço ao Regis Conde Coração pela oportunidade. Espero que possamos crescer juntos daqui pra frente. Conte comigo! Os meus companheiros e companheiras que curtem filmes e séries, estamos te esperando na comunidade, viu? Como eu disse, o link estará na descrição. Bom, agora eu deixo vocês com o reaction da nova temporada de Black Mirror. Será que está legal? Vamos conferir! O que é isso? A gente vai fazer uma espécie de . . . . . . . . Ohhhh! Seu senhor! Mais um cara de tudo! Parece um pouco a Valkyrie, mano. Parece mais uma T-Dame, né? Tá rindo, ela era azul anam... Olha, ela era azul? Ah, tá. Aí, a imersão. Era de um arco. Total Recalls, esses dois? É, tipo, não era. Entretem. Oh, você está ok, man? Você é Robert Daly, né? Eu só queria passar minha admiração para a pessoa que realmente designed Infinity. A procedura de algodão é incrível. Obrigado. Sim. Spacely. Netflix has it these days. Mas... We've got customers all over our balls waiting for the Infinity update. Tell me, it's going to be up and running before the weekend. Hello. I'm James Walton, I run a company. I... Well, we run a company. Have you had the tour? Please, allow me. Ok. It was so nice to meet you. Oh, my God. Do you want to be a Dad? No. 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 No, no. 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 O sócio que mora é um dos parceiros que tá puxando o sangue dele? Não, acho que era o vilão dele, eu acho. Ou aquele cara que... Posso? É. Eu acho que foi o da Mala. Que fez a Mala, né? Rola o monitor de um deles? Não. É, tô de cofim no lugar. Ele tem tipo dois monitores e quatro mini-monitores, entendeu? O que é o programador? Programador, programador, usa só um. Um pouco de altos, né? É. Mas eu acho que foi o cara, né? O que é? 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 Não, não, eu! Não tô entendo, eu tô falando. Entendendo? O que é? O que é? O que é? Acuidade de protocolos doן expiry e estão no trubo. É que é isso. Você está diante? Você está diante? Você está diante os prueba resultados? Você está diante? Está diante. Ok, Robert. Oi. Eu vou tentar fixar o café. Uh... Sure. Ok. É o time de estar em? É. Mr. Daly, por um todo motivo eu estou aqui. Quem não quer ir para um incrível cliente? Oh, suponho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. Eu acho que era isso. Eu vou dizer, não é muito bom com ele, porque ele é um pouco escuro. Ok, eu vou passar. Obrigado. Mas eu falei, como ficou dele? A programação dele é sublime. O que é isso? É muito mais de mim, vamos ver. Você vai se ligar da mulher? Não. Não? Só num negócio. É um programa. Não. Já foi? Não, não. Tá com a escola. Foi tudo ir? Ele está indo embora. Amor? Você vai colocar o meu churrinho, né? Vocês, né? Obrigado! Quer dizer, a menina fumou assim comigo e era o dono da empregada, né? É o que você fez. É. Ah, dammit, Robert! ÉS no need. É realmente, na verdade? Será que vai ficar o mesmo? Estou bem. Não é o que você vai fazer. É o Steve Jobs. Só que vai ficar o que é isso. Eu vou colocar o mesmo. Eu vou colocar o mesmo. Eu vou colocar o mesmo. E eu vou colocar o mesmo. Olha o mesmo! Você vai falar. Eu vou falar. Você é meu... Não... O que é isso? Poderia ser o Day Out? Ah, é isso. A pessoa não tem muita emoção. Se fosse a pessoa mesmo. Onde estou? Isso é Infinity. O Day é quase um modificador de Infinity, onde ele se vê como o seu favorito TV show. Esse é o Dorottenville, saído para que possamos controlá-lo. Junkie, look. Como eu ia para? Não, eu realmente, eu não estou. Você não pode deixar. O que? Daly's criado uma digital versão de você. O que é que nós estamos ficando em Daly's Playground, e é tudo que você precisa saber. Isso é um dream. O que é o porto? Eu não estou fazendo isso. Eu sou o capitão e o order é o order. Então, fico-fico-fico. Então, fico-fico. Então, fico-fico-fico. Eu não posso ver. Não posso respirar. Não posso respirar. Eu não posso respirar. Você não pode respirar. Não posso respirar. Não posso respirar. Você submitação? É verdade. Você está no trânsito? Claro que sim. Na verdade, você está no trânsito. Você também vem. Arachnatal! O que é isso? O que é isso? Meu Deus, o que é isso? Vamos lá, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como você está, Júlia? Bom dia. Meu nome é Júlia. Ela é de marketing. Sim, eu estou indo para o D.A.C. Eu estou indo para o D.A.C. Nossa senhora. Eu estou indo para o D.A.C. Se o D.A.C. mora, o D.A.C. mora. Se o D.A.C. mora, o D.A.C. mora. Nós estamos todos os dias. Nós estamos todos os dias. Nós estamos todos os dias. V.A.C.S. para destruir o D.A.C. V.A.C.A.C.S. Sério? Não, não. 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 Desculpa, meu. Eu tenho que fechar tudo. Eu tenho que fechar tudo. Ah, não. Por isso que ele foi o D.A.C. Ele foi o D.A.C. Ele foi o D.A.C. Se o D.A.C. Amanhã, você deve reconciliar sua... ...a amunidade. ...a amunidade. Oh, f***. Eu vim aí. Eu vim aí. Eu vim para o jogo. Eu vim para o D.A.C. Nossa. Não. Será que ele sabe disso? Então, eu não. Não. Eu não. Eu não. Eu não. Não. Não, não. Não, não. Mas o... Ele... Ele sabe que eles... São assim. Eles estão te atando na festa dele. Os senhores... Se não tem considerações de descanso... ...não reconhecer. Ele tem como uma coisa que você não faz. Não sei. Que tipo... Não é isso. Não é isso. Não. Não. Não, não. 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 Eu nunca vou conseguir esse diabo! Ele é inteligente, mas não é um Deus. Ele é um coder. Ele é valável. Eu não quero dizer que ele é assim. O que é o que ele está fazendo? Ele é o Omnicorder. Primary communications device. Ele disse que ele deixou a versão de um jogo offline. Mas o Omnicorder fez contactos com o mundo fora. Quando o Fancy King começou, ele tinha que ser conectado. Ele tinha que ser conectado. Ele tinha que ser conectado. Ele tem 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 que ser conectado. Lá, o senhor do 57 é one. Ele tem que ser conectado com uma transporte. 1港ado. Lá cheio onde está o março. Vou chamar aqui. Tudo certo. Mr.Jale. Dieta-juv Jennifer Nile. Quem é muito básico nogg? Just um corpo no corpo. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. esse foi o que eu menos gostei. Gostei desse mais do que aqueles. Mas não é ruim, é bom. Não, é bom, só que todos são excelentes. Aqueles dois que eu falei que eu assistia, vocês gostaram? Eu gostei bastante. O do Hacker e do Andrade. O do Andrade é muito bom. Sim, o do Andrade é um dos meus familiares. O do Hacker é? Aquele que ele pega os fodres das pessoas. Eu falei. Muito louco isso, meu Deus do céu. Eu não entendi, tipo, beleza, a mina aceitou a comandante lá, vão jogar o jogo, né? Aí eles vão embora, fogem do cara. É que tem um universo inteiro para eles explorarem. Eles só estão em outro sistema da atualização. Só que agora eles têm o controle deles mesmos. Mas você acha que o cara vai morrer ou não? Ele morreu. Morreu? Só sozinho achar ele e... Então, como ele não tem amigos... Ninguém vai lá checar ele. Ninguém vai lá. Quando checar ele vai estar morto, desidratado. Ele já está meio babando, assim, no final. Sim, ele já estava meio desidratado. Aí o tempo passou e ele morreu. Mas aí que é forte, tipo, por exemplo, se o cara fica dentro do jogo, ele não pede uma pizza, como ele sempre pedia. Ou ele pedia propositalmente para ele acordar. Se ele, tipo, se ninguém interromper ele, fodeu. Ou ele tem alguma coisa que avisasse... Não, então... Ele tem a noção do tempo, né? Mas ele também pode perder a noção e morrer, como muita gente faz. Mas tem gente que morre e nem é imersão total. É no joguinho, lá ficar um, dois, três dias jogando sem comer. É louco. Porra, tem vários casos que eu nunca vi. O World of Warcraft é o campeão de todos. Pode ir. Sério? Na China deve ter um monte. O World of Warcraft teve pelo menos duas pessoas que morreram em tanto lugar. Mas não, porque o jogo matou ela, né? É. Esquerda do... Sei lá, não precisa se alimentar. Fica lá, assim... Não come direito, não bebe direito. É... E vai acumulando merda no corpo e se foi. Nossa. Às vezes já tá ruim, né? De alguma coisa. Hum... Mano, eu gostei, velho. Ah, então tem um que super gostou... Não, mano... Um que gostou... É bom começar assim. É bom começar no pior. E eu mais o menos assim. É. Não é igual o Demônio Drove Punisher, entendeu? Não. Mas tem, tem. Eu achei legal que é tão besta, né? Os dois personagens, a forma que a Muna lida, ele, ele é idiota. É, ele não deveria ser assim, né? É, só porque ele é antissocial, ele não tem que ser imbecil. Eu acho que ele é tão oprimido que é uma forma que ele achou de fazer o que ele quer. Eu vou falar com a formação, né? Tipo, começa o Black Mirror assim, pô, o cara é justiçado, pá. O cara tá se fudendo. O cara tá se fudendo. Impulinar o cara aí. Aí o cara vai e vira um filho da puta. Sim. Isso que... Aí muita gente fica... Mano, na moral, sei lá... Tem muita gente que é assim. Não nesse nível... Assim, dependendo do jogo, você é assim. Digo, um jogo que você vira o vilão. Hum... Eu não gosto de ser vilão. Não, mas só tô falando. Não precisa ir muito longe. Hum... Se for pensar. O que tem de pior é que ele fez a cópia, né? Sim. Mas o fato de não ser uma cópia, por exemplo, se não tivesse consciência, tudo bem? Eu acho que não. É doentio quem joga como um vilão, não viu? Hum... É só uma pergunta interessante pra quem joga RPG. Hum... Vai chegar um momento que vai ter imersão e a pessoa vai ser má e vai sentir... Poder. É... Como se fosse real. Hum... E aí? Vai julgar? Então, mas aí tipo, por exemplo, pelo que eu ouvi, ele gosta de me interpretar. É. Então tipo, um ator que interpreta o vilão, ele é mau? O David só dá pra julgar porque meio que rouba a pessoa. Como se a pessoa tivesse... É sem autorização. Força ela tá lá, né? É, isso é errado. Eu achei que o começo aqui, tipo, o... O... Matt Damon aí, esqueci o nome do cara. É, ele não sabia que tipo, as pessoas estavam sofrendo que estavam, tá ligado? Não, ele sabe. Entendo, né? E isso faz parte do prazer dele, saber que... Então, o começo é o pessoal que ele não sabia. É. Aí depois eu fui vendo que ele realmente, ele... Ele sabe e usa isso pra... É. A tortura. É. Qual a nota para este episódio? Comparado com tudo que eu vi. Esse aí é o terceiro, né? Que eu vi. É. Então, esses dois foram melhores. Aham. Então, seria... Gostei, tipo, sei lá, sete e meio. Hum. Só? É, eu pensei que você ia dar. É, porque os outros eu gostei bastante. Eu dei minha nota agora. Gostei bastante. Gostei bastante. Eu ia... Por aí. Não, eu dou sete. Tá bom. É, pra mim pode ser... Dez. Não. Dez. Não. Eu fui... A que menos gostou e vocês deram nota que eu ia dar. É, mas dá isso. Se você achou a dez, você pode dar sete e meio. É, eu dou... Então, vou dar sete e meio pra isso. É. Tipo, eu sou nota de corte, né? Eu dou a nota e vocês têm esses abaixo. Eu tava pensando em sete. Eu tava pensando em sete. Não tá? É, então. Eu já tava. Pra mim era tudo dez. Eu sou e meio. É, nove e meio. Aí esse foi meio, sete e meio. Mas continua assim. É que se fosse Star Wars ia aumentar. Mas é Star Trek, tá ligado? Que? Bom, então... Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem, né? O que vocês acharam do episódio. Se vocês gostaram, não gostaram. Deixa aqui nos comentários, ok? A gente vai fazer mais um reaction, então. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo enorme. E matané. Matané, todo mundo. Matané. Não é matané que você falou? Matané. Matané. Até a próxima. Adeus. Meu Deus. É um pouco. Tá o staysinho em sombra. Tão sim, e não tá tudo assim. Tá tudo bem? Muito obrigado.